A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial deve responder em ação própria por bens perdidos em processo de falência. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Paraná havia determinado que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes a bens da massa falida não encontrados depois de terem sido arrecadados para a realização de leilão. Mas, na terceira turma do STJ, os ministros por maioria reformaram esse acordo. Para o colegiado, essa responsabilidade solidária do administrador pelo desaparecimento de bens na falência, decorrente de dolo ou culpa do depositário, deve ser apurada em ação própria, com garantia de contraditório e ampla defesa. O relator do Recurso Especial Provido, ministro Moura Ribeiro, chamou atenção para a necessidade de cautela na responsabilização do administrador judicial por bem perdido pelo depositário na falência. Segundo o ministro, essa ação de responsabilização demanda que o administrador seja destituído de suas funções, cabendo à massa falida, promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor. Na situação analisada pela terceira turma, foi concluído que não houve no processo a comprovação de dolo ou culpa do depositário pelo desaparecimento dos bens arrecadados.